Um ônibus de viagem com 46 passageiros caiu hoje de um viaduto conhecido como Ponte Torta na BR-381 entre as cidades João Monlevade e Nova Era, no interior de Minas Gerais. 17 pessoas acabaram morrendo e 26 ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado. O veículo saiu de Mata Grande e ia para São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que a empresa, que a dona do veículo, não tinha autorização para transportar passageiros. A altura da queda foi de aproximadamente 35 metros em área próxima ao entrocamento com a BR-262 sobre a linha da estrada de ferro Vitória a Minas e também próxima ao rio Piracicaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 passageiros morreram no local e outros três faleceram a caminho do Hospital Margarida, em João Monlevade, para onde os feridos foram encaminhados. Uma quarta vítima foi levada à unidade de saúde após o ônibus de Seriçado. Ela foi encontrada ainda com vida dentro do banheiro do coletivo, mas infelizmente morreu ao chegar no hospital. Por volta das 21 horas e 20 minutos, os bombeiros confirmaram mais uma morte de um paciente levado ao Hospital Margarida. Outros passageiros de ônibus, um homem e seus dois filhos, foram encaminhados ao Hospital João 23 em Belo Horizonte. Uma das crianças é um menino de 10 anos de idade que chegou ao local em estado grave. Ao site UOL, o hospital informou que por volta das 18 horas, ele foi levado para o bloco cirúrgico para um procedimento neurológico. Por volta das 19 horas e 30 minutos, o João 23 recebeu a outra criança, uma menina de 7 anos. Ela teve uma fratura no tornozeiro e apresentava quadro estável. Às 9 horas e 30 minutos, o João 23 divulgou que o pai das crianças de 33 anos estava em estado grave. Os bombeiros afirmaram que as vítimas levadas até Belo Horizonte foram encaminhadas em estado grave. Segundo eles, ao menos uma delas teve traumatismo crânioencefálico e suspeita de pneumotórax, que é quando há ar entre as camadas que revessem os pulmões. O hospital João 23 é especializado em tratamento de traumas. Os três pacientes foram encaminhados por dois helicópteros a Arcanjo. Uma forte chuva que atingiu Belo Horizonte durante a tarde dificultou a chegada das aeronaves. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Ayara, afirmou que a corporação recebeu um chamado sobre o acidente por volta das 14 horas da tarde. De acordo com a corporação, o ônibus deixou a Mata Grande às 9 horas de ontem e ia para São Paulo. Quando passava pela ponte no sentido Belo Horizonte, o motorista perdeu o controle do veículo, o que aludiu com o retrovisor de um caminhão que estava no local. Em seguida, testemunhas relataram que o motorista gritou que teria perdido os freios. O ônibus começou a voltar de marcha ré, bateu em uma proteção lateral da ponte e caiu de uma altura de 35 metros, segundo peritos da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre a lista de passageiros. Ainda de acordo com a Polícia Civil do Estado, a causa do acidente será investigada e o laudo deve ficar pronto em 30 dias, porém o prazo pode ser prorrogado. Os bombeiros divulgaram que os corpos serão levados para o IML de João Monlevade. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais informou que tenta localizar o motorista que não consta entre as vítimas do acidente. O site UOL apurou que o condutor teria pulado do veículo antes da queda e não se apresentou à polícia. Outras seis pessoas também saltaram do ônibus, segundo os bombeiros. Três delas foram levadas ao Hospital Margarida, enquanto outras três não se feriram e não precisaram de acompanhamento hospitalar.